Se você soubesse o quanto eu me dedico Se contasse as vezes que eu já paguei mico Quantas vezes eu não pude entender você Mas relevei Toda vez você me destrói, sai por cima E ainda me xinga E se você soubesse quem me liga tanto Eu não tô mais ignorando Porque eu sinto falta de amor de alguém E se você soubesse quem tá me querendo Tentando invadir seu terreno E quer ficar no seu lugar E se você soubesse também que isso não vai rolar Meu coração não pede mais ninguém Só que isso passa Se você soubesse o quanto eu me dedico Se contasse as vezes que eu já paguei mico Quantas vezes eu não pude entender você Mas relevei Toda vez você me destrói, sai por cima E ainda me xinga E se você soubesse quem me liga tanto Eu não tô mais ignorando Porque eu sinto falta de amor de alguém E se você soubesse quem tá me querendo Tentando invadir seu terreno E quer ficar no seu lugar E se você soubesse também que isso não vai rolar Meu coração não pede mais ninguém Só que isso passa E se você soubesse quem tá me querendo E se você soubesse também que isso não vai rolar Ah, meu coração não pede mais ninguém Só que isso passa